E diretamente aqui em Divinolândia de Minas, Cavalgada Belas e Brutas, neste domingo, conversando agora com a Jocélia Freitas, que vai animar aqui a festa hoje. Jocélia, bem-vindo à TVD! Muito obrigado, minha gente! Vocês estão bons mesmo, né? Jocélia, você já teve algumas passagens aqui pela região, mas Divinolândia acredito que seja a primeira vez, né? Isso, a primeira vez aqui em Divinolândia. E a galera que tem uma energia que eu vou falar com vocês. Cheguei aqui, meu chapéu até tremeu! Deu pra sentir a animação, o pessoal tá caindo no forró ali. E o que você promete hoje, Jocélia, trazer pra galera de Divinolândia, de região que tá aqui na Cavalgada hoje? Muito piseiro, muito forró, modão, é claro. E a gente tem que tomar aquela cachaçinha pra esquentar o peito, né? Então hoje tá garantido o piseiro da Jocélia, é isso mesmo? Com certeza! Chama na volta, papai! Jocélia, muito obrigado por falar com a gente. Se quiser deixar alguma mensagem pra galera de Divinolândia, de Minas, da região também? Ô, gente, vocês me contratam mais vezes, tá? Chama, deixa o piseiro da Jocélia vir animar você, seu evento, sua festa. E se você não for, é só você que não vai. Diretamente de Itaiomi para Divinolândia. Tá resolvido, já avisei os meus amigos, quem quiser cola comigo, hoje eu vou bagunçar. Não teve jeito de se encaixar, só no peito, que eu sei, você é tão perfeito. Resolvi, tá resolvido, já avisei os meus amigos, quem quiser cola comigo, hoje eu vou bagunçar. Não teve jeito de se encaixar, só no peito, que eu sei, você é tão perfeito. Resolvi, eu resolvi contrariar. Vendo nota. Os meus amigos desceram de são Você se tornou minha primeira opção